Estamos aqui na Anvete para acompanhar o que vai acontecer com o dente desse gatinho. Olá pessoal, hoje o nosso caso é de um gatinho SRD de 14 anos de idade. Ele chegou na clínica com a simetria de face e com uma das orelhinhas baixas. Foi feita uma sedação nele para fazer um raio-x intraoral para descarte de tumores e processos inflamatórios. No raio-x a gente observou que havia uma proliferação óssea no dente inflamado, que era no canino. Essa proliferação óssea ocorre por conta da inflamação causada por esse dente. Hoje ele veio para o procedimento, foi realizado com a doutora Jéssica, com uma odontologista veterinária que trabalha conosco aqui na nossa clínica. E feita a extração dentária desse canino, a remoção do excesso ósseo com a curetagem e extração de mais dois dentes, que no raio-x foi observado que havia retração de gengiva e reabsorção óssea. Vamos melhorar só o posicionamento dele, deixando um pouquinho mais reto. Para onde? Aqui. Senão vou ter que pirar a mão com a cabeça dele. Eu acho que o posicionamento dele tem uma outra ideia que mais ele tem seem只是 o好み do esse caso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Provavelmente, ele volte a ter uma vida normal, sem grandes consequências. Os gatos se adaptam super bem com a extração dentária, até a gente tem algumas doenças que causam problemas rurais e que a gente tem que fazer a extração de todos os dentes. Mas eles se recuperam bem, inclusive, se alimentam com ração seca mesmo sem os dentes. Esse foi o atendimento de hoje, até o próximo. Tchau, tchau.